Olá, eu sou Natália, como falei no vídeo anterior, eu estou fazendo um teste da mochila da Ospel 1026, que estou participando do programa deles Mochila Viajante, como falei no vídeo anterior, eu fiz a escalada tradicional na Najata, em São Bento do Sapucaí, eu escolhi aquela escalada porque ela combina um pouco de trilha com a escalada, com trilha de novo para voltar, então achei ótimo para testar um produto deste, gostei bastante da mochila, eu fiz uma avaliação completa lá no site, vou deixar o link aqui em baixo, mas agora vou falar mais ou menos as minhas impressões, ela é uma mochila muito boa, como todas as mochilas dessa marca, a qualidade dos materiais e acabamentos, costuras são excelentes, tem algumas coisas que eu vou falar sobre essa fita que é para colocar o capacete, o capacete fica meio que pendurando, eu pessoalmente não gosto de levar nada pendurando na mochila, nem na trilha, nem na escalada, obviamente, então acabei fixando ele nessas fitas aqui e deu tudo certo, mas era um capacete que permitia isso. A parte do reservatório de hidratação é ótimo, ele tem um imã aqui, então quando você vai andando ele fica preso, isso enquanto você está andando na trilha é ótimo, na hora de escalar eu bato um pouco o peito na rocha e ele acabou saindo, não traz grandes problemas, mas acabou saindo. Mas é isso, confira na avaliação completa que deixei lá no site, escrevi tudo, qualquer dúvida vocês me mandam numa mensagem, eu vou responder. E agora eu vou mandar essa mochila viajante para a Jú Trecker do site Mochila Insana lá em Brasília e aguardem os comentários dela que seguramente vai sair nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.